Salve, salve galera, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, já te convidando a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo e cara, se inscreve, tá bom? Se inscreve no canal, que é super importante pra você não perder nenhum de novo, tá bom? Galera, se tem uma torcida que não tem o que comemorar nessa temporada, é a torcida do Lakers, né cara? Realmente o time não deu nenhuma alegria, nada deu certo pro Lakers, tudo que podia dar errado em Los Angeles, deu, impressionante. E, novamente, uma das coisas que mais deu errado na temporada do Lakers foi Anthony Davis, né? A disponibilidade do Anthony Davis novamente foi colocada em xeque, porque o cara não conseguiu jogar. O Anthony Davis esteve presente em menos de 50 jogos no ano, ou seja, o cara basicamente não jogou nem metade dos jogos que poderia. E isso faz com que a torcida de Los Angeles, faz com que a Lakers Nation, que é muito apaixonada, não fique confiante em relação ao futuro da franquia. Porque quando o Anthony Davis chega pra temporada 19 e 20, a expectativa era que o Anthony Davis fosse o sucessor de LeBron James, né? Que o Anthony Davis pegasse a franquia do Lakers pra ele quando o LeBron saísse, seja por sair do time ou seja por se aposentar. Mas a expectativa era que o Anthony Davis assumisse o papel de franchise player. Mas depois de duas temporadas onde ele não conseguiu jogar, a torcida já não tem mais essa confiança. E ontem o Anthony Davis apareceu em um vídeo dando uma declaração que deixou a torcida do Lakers, que já é desconfiada de Anthony Davis, que já não tem confiança nele, deixou essa torcida ainda mais sem confiança, ainda mais preocupada com o futuro da franquia. Porque nesse vídeo o Anthony Davis diz que ele não arremessa uma bola de basquete desde o dia 5 de abril. É, a gente tá em junho e desde o começo do mês de abril o Anthony Davis não tinha arremessado uma bola sequer. Isso é bizarro e isso deixa a torcida do Lakers muito preocupada, porque um dos grandes fatores que pode fazer o Lakers dar certo no próximo ano, na próxima temporada, é o Anthony Davis conseguir jogar. E o cara falando que ele tá desde abril sem arremessar, não dá confiança nenhuma de que ele pode estar em quadra. Nesse vídeo eu vou trazer essa declaração do Anthony Davis e comentar um pouco, cara, o que acontece com o Anthony Davis, né? Por que esse cara simplesmente não consegue ficar saudável? E como que essa falta de disponibilidade de Anthony Davis pode afetar não só a próxima temporada, mas todo o futuro do Lakers. Vou falar sobre isso. Antes, só quero lembrar vocês que o canal tem uma parceria bem bacana com o League Pass, né? O League Pass é a principal plataforma de streaming de jogos da Liga. Lá você vai conseguir assistir todos os jogos da NBA ao vivo. Inclusive você pode assistir o jogo 5 entre Golden State Wars e Boston Celtics pelas finais da NBA de hoje, ao vivo e de graça. Tudo isso só usando o link que tá aqui na descrição pra se cadastrar, porque utilizando esse link você consegue 7 dias gratuitos do NBA League Pass, cara. Então aproveita essa oportunidade, clica no primeiro link e conheça o League Pass que eu tenho certeza, certeza que você vai se apaixonar, tá bom? Bom, galera, deixa eu já passar aqui a declaração do Anthony Davis, né? Eu quero agradecer novamente ao Camisa 23, ao perfil do Camisa 23, por ter feito essa publicação maravilhosa, né? Que aqui traz primeiramente a aspa do Anthony Davis, né? Dizendo, eu não arremesso uma bola de basquete desde 5 de abril. E aqui do lado tem o vídeo, ó. Deixa eu botar aqui com o som pra vocês. Show de bola. É bizarro, né? O Anthony Davis, ele afirma, eu não arremesso uma bola de basquete desde o último dia 5 de abril. É bizarro, tá? É bizarro. A gente tá em junho, cara. E essa vez, esse momento em que o Anthony Davis tá com a bola de basquete, foi o primeiro momento que ele tá com a bola de basquete nas mãos desde abril. É assustador, é assustador como esse cara simplesmente não consegue ter sequência. Como esse cara não consegue ficar livre de lesões. Porque na história da NBA, né? Deixa eu até tirar aqui a publicação daqui pra falar com vocês. Na história da NBA, a gente já teve jogadores que tiveram problemas com lesões. A gente já teve jogadores que não conseguiram ter sequência. Vários, vários, né? Trace McGrady foi um cara que as lesões atrapalharam muito a carreira dele, né? E vários, vários outros exemplos, né? A gente teve também jogadores que por conta de lesões não conseguiram nem atingir o seu potencial máximo. Como é o caso de Greg Olden, Brandon Roy, são caras que tinham expectativa muito alta e não conseguiram se destacar por conta de lesões. Só que o Anthony Davis é um caso à parte, porque mesmo ele basicamente nunca tendo conseguido, né? Ter uma temporada completa, né? Sem lesões. Ele é um cara que quando esteve em quadra, ele desempenhou um basquete de altíssimo nível. E por ele ter conseguido desempenhar esse nível de basquete, mesmo não tendo as melhores condições físicas, ele sempre deu pra gente uma esperança do tipo, velho, no dia que esse cara se livrar das lesões, ele vai dominar a NBA. Ele vai dominar a liga. E uma prova que ele deu pra gente foi em 2020, né? Seu primeiro ano no Lakers. O Anthony Davis não ficou livre de lesões, mas ele conseguiu ter uma temporada com uma boa consistência. Mesmo tendo que jogar na bolha com todas as adversidades, ele se manteve bem e teve um playoff simplesmente fantástico. Eu até acho que o Anthony Davis em alguns momentos, principalmente contra o Denver Nuggets, ele foi melhor até do que o próprio LeBron. Ele foi melhor até do que o próprio LeBron naquele playoff. Então, isso foi aquele sopro de esperança do tipo, caramba, eu acho que agora o Anthony Davis vai. Eu acho que agora o Anthony Davis vai conseguir ficar saudável, ele vai conseguir ter sequência. Tanto é que eu, depois do título do Lakers em 2020, eu cravei. O Anthony Davis vai ser o MVP da NBA. Ele vai ser o melhor jogador da liga. Por quê? Porque se a gente for olhar o Anthony Davis, ele tem tudo pra isso. Ele é um scorer de elite, ele é um cara que espaça a quadra, joga na média de distância, dribla como um ala, mesmo ele tendo quase 3 metros de altura. É um jogador que defensivamente é completo, é um dos melhores defensores da liga saudável, é um dos 5 melhores defensores da NBA tranquilamente. É um cara que tem um impacto dentro de quadra que pouquíssimos jogadores da NBA têm. Pouquíssimos jogadores da NBA têm. Tanto é que eu ainda acho que o único cara que pode parar o Yannis Antetokounmpo, que hoje é o cara mais dominante da liga, o único cara que pode parar ele é o Anthony Davis. Só que a decepção que eu tive e que eu tenho certeza que a torcida do Lakers teve com o Anthony Davis nesses últimos dois anos foi muito grande. Porque ele termina 2020 sendo campeão, jogando pra caramba, atuações brilhantes, mas ele tem um 2021 marcado por lesões e aí ele termina essa última temporada, 21-22, não conseguindo jogar. E aí fica aquela questão, o que o Lakers pode fazer? O que vai ser do Lakers agora? Porque o plano do Lakers era, vamos trazer LeBron e vamos trazer o Anthony Davis. Quando o LeBron sair, o Anthony Davis vai assumir a franquia e a gente reconstrói ao redor dele. Esse plano não vai funcionar com o Anthony Davis. O Lakers não pode mais acreditar no Anthony Davis, porque ele é um cara que não vai conseguir ficar saudável. Nossa, que pessimista. Não é pessimista, eu estou sendo realista. O Anthony Davis está com o quê? 27, 26 anos? O cara nunca ficou uma temporada inteira saudável. Como? Como que um time vai conseguir pensar a longo prazo tendo como base um jogador que não consegue jogar 60 jogos na temporada? Simplesmente não dá. Simplesmente não dá. E pra mim esse vídeo do Anthony Davis, dele dizendo que não joga, que não arremessa uma bola de basquete desde abril, só reforça isso. Só reforça que não dá pra você confiar no Anthony Davis. Não dá pra você acreditar que esse cara vai ser um franchise player. E me dói dizer isso, porque eu sou fã do Anthony Davis. Eu achei ele um jogador zaço. Mas o Anthony Davis vai ser aquele tipo de jogador, assim como o Trace McGrady, na minha visão, que nunca vai atingir o seu potencial máximo dentro da liga, porque ele nunca vai conseguir ficar saudável. Me dói dizer isso. Mas é verdade. Esse vídeo, pra mim, só serviu pra reafirmar isso. Então, sinceramente, cara, se eu fosse torcedor do Lakers, eu estaria preocupado. Porque esse time, o planejamento da diretora do Lakers, foi pensando em Anthony Davis assumindo o posto do LeBron James. Mas hoje, não dá pra acreditar. Esse projeto não vai funcionar. Porque o Anthony Davis não pode ser o franchise player de nenhum time. Não por falta de qualidade técnica, porque se ele tem, sobra. Mas por falta de disponibilidade. Que, como eu já disse algumas vezes, no esporte de alto rendimento, disponibilidade é a maior qualidade que um jogador pode ter. E, infelizmente, é uma das únicas qualidades que o Anthony Davis não tem. E eu quero saber de você o seguinte, hein? Te preocupa a situação do Anthony Davis? Te surpreende saber que o cara não arremessa uma bola de basquete desde abril? Comenta aqui. Eu quero saber a sua opinião. Se curtiu o vídeo, cara, por favor, se inscreve, que é muito importante. Compartilha com seus amigos, que é mais importante ainda, tá bom? Galera, hoje teve vídeo pra caramba, muito conteúdo bacana. Então, se você perdeu algum, vale a pena dar uma olhada. E não mais é isso. Obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, turma. Tamo junto.